Olá, Artes da Dulce! Vou-vos mostrar como fazer este carrinho para convite. Vamos precisar de dois círculos. Eu cortei os meus círculos com este cortante da XCAD, é o maior. Mas quem não tiver pode arranjar uma base, por exemplo, uma base redonda para fazer o molde. Depois, dobramos ao meio, dobramos os dois círculos ao meio, para os colarmos assim. Antes de os colarmos, eu vou fazer aqui este rendilhadozinho à frente, ou seja, vou pôr assim. Vou colar este passinho de papel aqui. Vou colocar a cola. E vou colar. Eu vou cortar este excesso. Estas ondinhas que eu fiz aqui neste papel, desculpem, foi com esta tesoura. E agora vou colar na minha parte de baixo. Eu gosto de fazer sempre. um pedacinho maior. E assim eu corto mesmo, aqui junto ao acabamento do carrinho. Já temos quase carro. Agora vou colar uma parte à outra, tá? Vou marcar, portanto, vou marcar mais ou menos aonde é que eu quero colar. E colocar a cola daí para baixo. E aí... E aí... Já temos uma parte do nosso carrinho. E agora vou colocar-lhe as rodas. Ora, eu fiz com o meu cortante de 1 polegada, fiz a parte branquinha das rodas. Com o meu cortante de 7 oitavos, fiz a parte, a mandelinha, que vou colar aqui no centro da branquinha. E para fazer o centro com o papel, com o mesmo papel do carrinho. Eu cortei com este cortante da X-Cut. Não é da X-Cut, é. Isto é da X-Cut, que tem... É de 1 centímetro. É de 1 centímetro, ou seja, meia-pulgada. Então, vou colocar aqui ao meio. Este. E agora vou aplicar as minhas rodinhas no carrinho. Portanto, vou colocá-las aqui em cima, para mais ou menos direcioná-las. Elas ficam quase metade para fora do papel, está bem? É super simples, super simples fazer este carrinho de bebê. E fica um convívio muito bonito. Agora só nos falta fazer a pega para o carrinho. E então, como é que eu fiz? Eu tiro... Um pedaço da cartolina, que quero utilizar, ou do papel. E depois vou novamente com o cortante e tiro a largura que eu quero para fazer... Para fazer aqui a pega do carrinho. E é só colar... A medida que nós queremos. E a inclinação que nós queremos. E eu acerto sempre aqui, não gosto de ver este bico. Corto sempre um. Corto sempre assim, um pouquinho. Corto sempre assim, um pouquinho. Corto sempre assim, um pouquinho. Outra coisa... Conforme onde queiram escrever o convite, se for aqui, aconselho a colarem esta parte. Se for daqui, colem esta parte, para não ficarem com os dois abertos. Eu vou colar esta parte. E aqui está o nosso convite. Carrinho de bebê. Não é fantástico? E super simples de se fazer. Tá? Beijinho grande. Até à próxima.